Um jogador de CSGO promissor, já disputando um dos maiores torneios profissionais de seu continente, quase teve a carreira encerrada por conta de uma skin de Butterfly. No vídeo de hoje eu irei contar o caso do Destroyer, pró-player chinês, que por um descuido ou por uma má índole, quase acabou com sua carreira no CSGO. CSGO.net, utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de 4 mil reais e mais 4 facas ainda não reveladas, além de um item especial, CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORROM337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição. Cupom CACHORROM337 para o primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jogê Marble Fade. Hoje o caso do Jialink Destroyer Gu, jogador chinês de 27 anos, atua pela equipe da Invictus. Invictus. A Invictus é um dos 100 melhores times de CSGO do mundo, né? Um time chinês. Tá na posição de número 91, então assim, não é um grande time. Tá longe de ser um time Taerun, mas é um time de expressão, né? Afinal, está ali entre os 100 melhores times do mundo. E o time da Invictus, na verdade não o time da Invictus, mas um jogador, o Destroyer, se mudou numa polêmica muito grande o ano passado durante um torneio gigantesco de CSGO lá na Ásia, Perfect World. Ásia Liga Summer 2020. Olha, já adianto pra vocês que o tom desse vídeo não é julgador, né? Eu sempre darei, em todos os vídeos do canal desse tipo, o benefício da dúvida. Mas é importante falar sobre, primeiro, pra deixar vocês ligados, né? Às vezes é um detalhe que muitos não prestam atenção e, na maioria dos casos, nem vai mudar muita coisa, né? Só que talvez te prejudique lá na frente se você deseja ser um jogador profissional, se você é um streamer, se você faz vídeos para o YouTube assim como eu, é algo que parece besta, mas esse caso aqui provou que não é, que é algo que merece atenção. O que eu estou falando? Eu estou falando, rapaziada, das nametags do CSGO. Como que funciona uma nametag no CSGO? Bem, todas as skins de CS já possuem um nome, né? O nome do item e o nome da skin. Como, por exemplo, essa faca ursos. É uma faca ursos e ali embaixo o nome da skin. Doppler. Quando você adquire uma nametag no CSGO, você consegue trocar o nome da skin. O que é muito legal. Eu, particularmente, utilizo isso pra, já no nome da skin, indicar algo especial que tenha nela. Como, por exemplo, você pode notar que as minhas facas safiras não estão escritos o nome da faca e depois Doppler. Já coloquei o float, né? Aí, melhoramente, eu coloquei ali The Dream, porque sempre foi a minha faca dos sonhos, enfim. É pra isso que serve uma nametag, pra você escrever o que você quiser. A sua única limitação é com a quantidade de dígitos. Então, você não consegue colocar um texto, tá ligado? De resto, você pode escrever o que você quiser. E aí que tá o problema, aí que começa toda a nossa treta. Porque quando você coloca o nome na skin, não só aparece ali no seu inventário do CSGO ou no seu inventário da Steam. O nome também aparece dentro do jogo, de duas maneiras. Na HUD e também na própria skin. Como assim? Darei dois exemplos para vocês. A minha Dragon Lore, que tem como nametag o float especial 0.00001337. E uma faca minha, que no caso será Butterfly Safira. Tô aqui dentro do jogo, e vocês podem notar que quando eu saco a minha butterfly, ali na direita, o ícone da HUD, aparece a nametag. Muitas transmissões de jogos profissionais ao vivo do CSGO, tem a HUD personalizada. Essas HUDs personalizadas, na maioria, não mostram o nome da skin. Algumas sim, outras não. Isso é muito fácil de maquiar pra quem tá transmitindo, porque você pode criar uma HUD personalizada. O problema é que o nome da skin também aparece no corpo da skin. Então, se vocês pensam aqui na Butterfly, vocês irão notar ali a nametag com o nome que eu coloquei, 0.007. E isso vale pra todas as skins, rapaziada. A única diferença é que vai mudar a posição que a nametag tá colada ali na arma. A Dragon Lore, por exemplo, aparece aqui atrás. E dá pra ler com muita clareza o que tá escrito. Mas ok, cachorro, isso eu já sei. Para de enrolar. O que o Destroyer fez de tão grave que quase comprometeu a carreira dele? Bem, ele foi disputar uma partida que tava sendo transmitida ao vivo, repito, de um dos maiores campeonatos da Ásia. Usando uma Butterfly Slaughter. E a Butterfly Slaughter, pra quem não sabe, na tradução, já tem um nome pesado, né? Significa massacre. Uma vez eu fui fazer uma live na Twitch e eu quis colocar no título que eu iria surtear uma M9 Slaughter. E eu não conseguia iniciar a live. E aí eu descobri que era pelo título. Só pra vocês terem ideia do quão pesado já é o nome da skin. Só que aí o problema é da Valve. Acontece que a nametag dessa skin que ele tá usando, renomeava a Butterfly para LGBT Slayer. Slayer, pra quem não sabe, é assassino. Basicamente a faca dizia assassino de LGBT. De cara, quando as pessoas começaram a notar isso daí, causou um grande impacto. Se falou muito no Twitter, se falou muito até mesmo no chat da própria transmissão. Cara, em 2021, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Na verdade, nunca na história esse tipo de coisa poderia ter sido normalizado. Hoje, pô, a gente imagina que todo mundo tem obrigação de ter uma educação pra entender que LGBT tem os mesmos direitos que todas as outras pessoas. LGBT é pessoa, tá ligado? Cara, é muito pesado. É muito grave isso daqui. Vários jornalistas de esportes do mundo se revoltaram com o ocorrido. Obviamente que o benefício da dúvida, ele é importante nessa situação, tá ligado? Porque, às vezes, o cara comprou a faca alguns minutos antes da partida e ele nem se tocou que ela tava com a Cinemitec. Às vezes, ela já veio com a Cinemitec. Às vezes, ele não colocou a Cinemitec. De qualquer maneira, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Porque mesmo que ele prove que ele não tinha nada a ver com isso e que a skin já veio com esse nome, cara, não tem problema. Ele pode ter comprometido não só a carreira dele, como todo o torneio em si. Pensem comigo, rapaziada. O cara, ele joga pra uma Org. A Org paga um salário pra ele. Então, ele só consegue viver de CSGO graças à Org. E a Org só tem essas condições graças aos patrocinadores e aos torneios. Agora, ele responda. Que marca vai querer trabalhar com uma equipe ou, então, patrocinar um torneio onde um dos jogadores possui uma skin que deixa de forma muito explícita a todos uma frase extremamente homofóbica? Criminosa. Criminosa. Porque assassino de... Qualquer coisa é um crime. Então, assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Não só pro player, streamer, youtuber. Um grande streamer, se abre uma live com uma faca dessa, pode perder muitos seguidores. Lembrando que isso é uma possibilidade. Eu espero que não, mas às vezes o cara realmente colocou essa name tag. Talvez ele não imaginasse que isso iria viralizar pro mundo todo, né? Ele não mediu as consequências. E, cara, quis fazer uma brincadeira de mau gosto, né? Mas que não teve graça nenhuma. É muito grave, rapaziada. É muito, muito grave. Se você não entende isso, se você não concorda que isso é realmente uma pauta importante, é porque provavelmente você não tem um familiar, um amigo ou algum conhecido LGBT. E, cara, é importante dizer que não é uma pauta política, né? LGBT é lésbica, gay, bi e trans. Não tem nada a ver com política. Não tem nada a ver com lado esquerdo, lado direito, isso ou aquilo. Não, a gente tá falando de um grupo de pessoas que merece respeito, como todas as outras. É um grupo que basicamente só quer os direitos básicos de qualquer outro cidadão. Nenhum benefício, nada mais. Apenas o mesmo direito. Lembrar também que a China é um país muito fechado. Tem um governo ditatorial que controla tudo, esconde informações, esconde informações para o mundo, né? E também para os cidadãos. Controla a TV, controla a internet. Então, é de se entender que, nesse tipo de país, essas causas sociais não têm grande importância, não têm a atenção que merece, tanto para o governo, quanto até para a própria população. Pela falta de informação, as pessoas não acompanham o que tá acontecendo no mundo. E esse tipo de pensamento, um pouco mais antigo, muitas vezes acaba sendo até comum, né? O que é triste, mas, enfim. Lembrando, rapaziada, que até aqui no Brasil, homofobia ainda não é considerada crime, né? Racismo é crime, homofobia ainda não. Tem muita gente que vai falar que sim, é crime. Porque em julho de 2019, o STF determinou que discriminação por orientação sexual começaria a ser considerada crime. Existem já alguns projetos de leis, mas não há nem condenação penal para isso. Cara, ninguém nunca foi preso por ser homofobia no Brasil ainda. Isso é um fato. É triste, espero que mude, mas fazer o quê, né? O mais importante é mudar a cabeça das pessoas. Socialmente, é julgado socialmente errado, isso, pô, todo mundo sabe. Mas ainda não é crime, existe uma condenação judicial para isso. Isso em alguns países já existe. Então, dependendo até do país que isso aconteceu, dependendo até da nacionalidade do jogador, o cara poderia até ser preso, para vocês terem noção da gravidade. Fique à direção, não faça esse tipo de coisa, não só porque você pode acabar com a sua carreira de streamer, youtuber, pro player, que você pode perder um patrocínio, pode perder, sei lá, um time. Não é só por isso. Não faça isso por respeito. Não é porque você não se ofende que outro não vai se ofender. É muito fácil levar na brincadeira quando não atinge seu grupo, né? Ou você mesmo. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado da história. É algo que aconteceu ano passado, porém, não se falou tanto quanto deveria. É uma história curiosa. Eu deixei de trazer para vocês. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito para vocês. Se inscreva aí, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu que vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Cachão 337. Fá. No. Tchau.